Salve, salve, estou trazendo aqui mais uma vez diretamente do Covil dos Ladrões, DZ Leste, a invasão foi para DZ Oeste, agora às 8h da manhã, 8h40 da manhã, estou aqui no Covil dos Ladrões, DZ Leste, tem uma Murakami aqui, guarda do imperador, pouca gente usa, né, essa guarda do imperador, uma Murakami com 9 de proteção joelheira, com 9 de proteção total e perfeitamente camuflado, Temos aqui um Coldre da Diretriz, com 3,5 de dano crítico, 27.363 de vida, esse Coldre da Diretriz está muito bom para pvp, Temos aqui a mochila do verdadeiro Patriota, com 3,5 de chance de crítico, 16 de aceleração da habilidade, 6% de dano crítico e o talento calejado, Para pvp está ótimo, para pvp essa mochila aqui do, do verdadeiro Patriota, só colocar um dano de arma ali já ajuda, Temos aqui um colete do Redwere, colete do Redwere também está muito bom esse colete aqui, para pve, está com 690 de potência de habilidade, 6 de dano crítico e 2000 de dano de arma, Só aumentar a potência de habilidade, ou colocar uma aceleração, ou se não colocar uma aceleração alta, já fica bom. Temos aqui um Luva do Dilema Negociador, Luva do Dileminha, 8% de vida e 88 de potência de habilidade. Temos aqui um ponta de lança, uma máscara ponta de lança, com 3 de chance de crítico e 385 de potência de habilidade. Temos aqui também um Coldre do Az-8, Coldre do Az-8 com 10 de chance de crítico e 5 de dano crítico. Essa p4 aqui está boa, velho. Temos aqui uma p4 G3 personalizada com talento otimismo, alegro e perpétua. Para pve, para pvp, está muito boa, bom gente. Depois eu vou dar uma olhada aqui no meu estoque, ver se eu tenho uma, se eu não tiver vou comprar uma dessa daqui. Colocar só o ritmo aqui no último talento, pode dar pra caramba. Temos aqui uma M4-4 de caça, com talento vigilante, eita, esqueci. Com talento vigilante, estabilidade e recarregado. Temos aqui uma mochila Bagged da Turf, com 11.501 de vida, 5.842 de proteção balística, 324 de potência de habilidade. Com 3,5 de dano de arma. Temos aqui uma Joelhida da Sokolov. Joelhida da Sokolov com 4 de chance de crítico, 71 de potência de habilidade, com talento paciência. Temos aqui um PO crítico, que é a modificação da par de arma de fogo, 1.5 de dano de arma, 3 de alcance ideal e 3 de chance de crítico. Temos aqui o gelo lubrificante, da torreta, com 65% de duração, a duração da torreta. Show de bola. Então, a novidade, na minha opinião aqui, tem essa P4 que facilmente você farma ela no mundo aberto. Esse colete dá pra colocar pra PVE. Muito bom esse colete aqui do Hedware. Tá com capacitivo, não sei se a maioria da galera não usa capacitivo, porque ele já vem com a duração da própria build do Hedware. Então, show de bola, gente. Temos aqui também uma mochila do Patriota, também. Não sei se vai valer a pena, mas a PVP, por causa do calejado, já ajuda um pouco. Muita gente quer ela pra colocar proteção total. Já ajuda pra caramba mesmo. Acho que só. Vamos ver a rota de farm do mapa. Desileste, só pistola. Capitólio, luva. Mundo aberto, providência e defência. Serp, museu de história americana. Araude, museu A do espaço. Colete no mundo aberto. Modificações de habilidade. Sede de administração espacial. Tuf, Jefferson Plaza. Joelheiro, museu nível point. Petrovir no mundo aberto. Mochila no Jefferson 300, que é um bom local de farmar em P12, viu galera? A galera que tá farmando muito em P12, grande hotel, Jefferson 300, é muito bom. Deixa o último boss lá, por último, pra matar. Matar todos os NPCs por último, tem uma chance bem boa de cair. A exótica em P12, pra quem quer. RK no mundo aberto. Máscara, Arena Union, Arena District Union. Alpes, Grande Washington Hotel. Pistola no mundo aberto também. Murakami no mundo aberto. Rifle, sede do DCD. Sede do Banco, metralhadora leve. Dozeira no mundo aberto. Sub-metralhadora do Zoológico Nacional. Rifle de Assalto, acampamento de Cavalho Branco. China no mundo aberto. Top China no mundo aberto. Show. Sniper no mundo aberto. Equipamentos verdes. Bacia das Marés. Memorial Lincoln, Gilaguard. Sokolov no mundo aberto. Sokolov no mundo aberto. Modificações de equipamento de sistema. Otomach Event Center. O Lobinho, que é o famoso Ferris Grupo no mundo aberto. Petrov, também de Ambrigo de Imersão Federal. Sniper no mundo aberto. Sniper no DZ Oeste, pelo amor de Deus. DZ Oeste, snipers. Overlord, Ilha Roswell. E a DZ Sul, só Codre. DH, Laboratórios da Arpa. E 511, Pentágono. Acho que só isso mesmo, gente. A rota do mapa de hoje. A rota de farm, né? Show de bola, então. Bom dia, gente. Estou trazendo aqui o reset dos vendedores das portas das zonas cegas e do mundo aberto, gente. Menos a KS Mendonça, que a KS Mendonça demora muito pra mim abrir. Então, eu vou trazer aqui das colônias e dos vendedores do lado de fora da DZ. Vamos dar aqui. Estamos aqui no vendedor da DZ Leste, né? Aqui. No portão principal do lado de fora. Temos aqui o MK 20 Soco, né? Com o talento Reforma, Estabilidade e Desuntada. Temos aqui também o MG5 Infantaria. Com o talento Comedido, Alegro e Peg-1 e Leve-2. Temos aqui também uma Máscara Douglas em Hard com 256 de potência de habilidade e 26 de dano Elite com talento Ajuste Automático. Temos aqui também um Coldre. O Coldre do Herald com 11 de dano crítico e o talento Capacitivo. Temos aqui um PO Intensidade com 67 de potência de habilidade, 2% de maior duração de desestabilização e 3% de maior duração do veneno. Temos aqui do lançador químico 71.3 de aceleração da habilidade do lançador químico. Temos aqui da colmeia, duração da colmeia, 34.4 de duração da colmeia. E temos aqui do pulso, 137.9 de aceleração de habilidade. Esses nomes difíceis aqui é complicado. Vamos lá para a DZ-Sul, portão principal, gente. Aqui, ó. A gente dá viagem nesse portão principal. Estamos aqui no DZ-Sul, portão principal, né? Na zona cega sul, tem um portão principal. O vendedor fica aqui do lado de fora. DZ-Sul, portão principal. Temos aqui uma T8-21 com talento aceso, mão de jazz e party, date e role. Temos aqui uma Famas. Tá muito boa ela. Talento no limite, extra e recarregado. Ela já veio boa, já, velho, para isso. Temos aqui também uma PF-45, a pistola, né? Com talento homicida, extra e desuntada. Temos aqui também uma mochila. A mochila tá boa, viu, gente? Não tá querendo falar, não. Mas essa mochila tá boa mesmo. Eu vou até comprar uma depois aqui, quando terminar o vídeo. Eu coloco, tenta encaixar na minha buildzinha que eu tô montando de LMG. Temos aqui uma da Petrov, né? Tática MK2, da Petrov. Grupo de defesa Petrov. Com 172 de potência de habilidade. 2 dano crítico. 15. 15.930 de vida. Aqui, 14 de aceleração de habilidade com talento calejado e sem telho. Tá muito bom, viu, gente? Pra encaixar numa build de Petrov. Show de bola. Temos aqui também um colete do Douglas Inhard, né? Com 3 danos de arma. 14.258 de proteção balística. E 14 danos de tiro na cabeça com talento ajuste automático. Temos aqui um SO Arma de Fogo, né? Isso aqui tá muito voltado pra dano de rifle. 1% dano de arma. 4% dano de rifle. 3% dano de rifle de precisão. Temos aqui o Condutor de Vibração, né? Do Drone. 96.6 de vida. Caramba, véi. Quase no máximo. Temos aqui também do Franco Atirador, né? Que é da Torreta. 6 munição extra do Franco Atirador. Desculpa que eu tô demorando aí. Responder que tem um monte de gente aqui em casa hoje. Aparecendo mais a casa da Mãe Joana. Agradeço a preferência. Então, vamos lá pra DZ. Oeste. Entra nessa porta e sai, né? Pra fora. Sentido o portão principal, ele fica do lado direito. Então, vamos ver o que ele tem. Temos uma SASG-12. Com talento Perpetuação. Mão de DZ e recarga protegida. Temos aqui o MK-17. MK-17 Militar. Talento Mãos Firmes. Otimização e Canhão. Temos aqui uma Luva da Petrov, né? Luva de Batalhas. Grupo de Defesa Petrov. Com 5 danos de pistola. 2 danos de rifle. 0.5 de chance. E com o talento capacitivo. Temos aqui do Douglas Zinhard. Uma Joelheira. Com 212 de potência de habilidade. E o talento compensador. Temos aqui uma modificação de PD Vigurn. Com 6.894 de vida. 4% de geração de vida. E 11% de vida de habilidade. Temos aqui um sistema de entrega melhorado. Que é da mina guiada. Com 56.3 de dano. Temos aqui uma modificação do escudo. Com 27.000. 27.000. 57.000 de vida. 57% de vida. 58.000 de vida. Temos aqui do... Do Vagalume. 4 mais 4 alvo do Vagalume, né? Uma modificação. Top aqui. Show de bola. Sempre bom fazer negócio com você. Então vamos viajar direto pra Colônia Campos. Temos aqui no Vendedor. No Vendedor do Campos. Colônia Campos, né? O Vendedor. Colônia. Você tá afim de fazer negócio? Temos um M44 personalizada com o talento preservação, extra e party date e role. Temos aqui um RPK do Mercado Negro. Um talento cara a cara, distância e perpetuação. Temos aqui um... Do Alps Summit, né? Uma máscara do Alps, com 8.5 de chance de crítico com o talento trauma. Temos aqui um Coldre da Serp. Com 9 de dano crítico e 9.283 de vida ao matar. Temos aqui um PU Intensidade de Aparelho. 40 de potes de debilidade, 3% maior duração do abalamento e 3% maior duração da confusão. Temos aqui a fita de alimentação do Lançador Químico, mais 6 munições. Temos aqui da Colmeia, 90% de dano da Colmeia, tá muito bom isso aqui. Pra quem não tem, de 90%, 90.4 de dano da Colmeia, tá show de bola. Temos aqui também duração do efeito do pulso, 34.3%. Vamos viajar pra... Por último, vamos deixar casado. Temos aqui no Vendedor da Colônia Teatro. Tem a Cano Duplo Cerrado. Temos a Cano Duplo Cerrado com o talento Preservação, Alegro e Zen. Temos aqui também uma MA1 Socon, com o talento Fuzileiro, Mão de Jazz e Perpétua. Temos aqui uma Luva da Tuf, com 1,5% de vida, 0,5% de dano de metralhadora leve e 3% de dano de rifle de precisão. Temos aqui a Joelheira da China, né? A Joelheira da China com 3,5% de chance de crítico com o talento Restaurador. Temos aqui a Modificação de Vigor, PD Vigor, com 7.881 de vida, 4% de vida de habilidade e 2,5% de recebimento de cura extra. Temos aqui a Infusão de Chaparraus, da Mina Guiada, 69% de cura. Temos aqui também do Escudo Balístico, 66,8% de geração de ativação. Temos aqui também do Vagalume, 146,3% de aceleração de habilidade. Vamos ver na Casa Branca agora. Vamos aqui na Casa Branca. Vem do principal, né? Entrou na Casa Branca direita. Temos aqui uma SM, SM-9A2 convertida. Uma submetralhadora com talento sem olhos, distância e desuntada. Temos aqui uma RCA rifle de assalto, né? RCA-E com talento Perpetuação, Estabilidade e Transmissão. Temos aqui uma M9 militar com talento cara-a-cara, extra e desuntada. Temos aqui uma Mochila da Murakami, com 7% de proteção total, 13.484 de vida e 14% de aceleração com talento destrutivo e suporte técnico. Temos aqui um Colete da China, com 390 de proteção de habilidade e 6% de chance de crítico e 27.432 de vida com talento restaurador. Temos aqui um Modificador P.O. crítico com 1 dano de arma, 4% de dano crítico e 5% de alcance ideal. Temos aqui um Fita Adesiva do Drone, 47.4 de duração do Drone. Temos aqui um Jalo Lubrificante da Torreta, 56.2 de Intensidade de Combustão. Vamos ver no Vendedor do Clã de Nível 30, né? Também que muita gente pede... Vendedor do Clã de Nível 30. Vamos ver o que ele tem também de bom, né? Temos aqui uma Distância Segura, com o talento Olhos de Fora Perfeito, Otimização e Mobilização Protegida, MPX. Temos aqui um Codo da Diretriz com 5.5 de dano crítico, 6.5 de chance de crítico. Temos aqui uma Mochila do Patriota, Tabu para PVE, 6 de chance de crítico, 4.5 de dano de arma e 4% de dano crítico. Temos aqui também um Coldre, Coldre AZ-8, com 6.5 de dano crítico e 5.5 de chance de crítico. Temos aqui um M249B. Com o talento Preservação, Extra e Transmissão. Temos aqui um MA1 Clássica, com o talento Otimismo, Otimização e Desuntada. Temos aqui um M45A1, uma pistola, com o talento Aceso, Estabilidade e Recarga Protegida. Temos aqui também da Murakami, a Joelheira da Murakami, com 20.218 de vida e o talento Compostura. Temos aqui uma Super 90 Nautica, com o talento Perpetuação, Otimização e Recarga Protegida. Temos aqui uma Luva do 5.11, com 4 dano de pistola, 4 dano de submetralhadora, com o talento Isolado. Temos aqui um Coldre Providência e Defense, com 23 de aceleração de habilidade e 6.5 de chance de crítico. Temos aqui um PD Resilência, que é da área de Vigor e Concerto, com 6.641 de vida, 11% de resistência a abalamento e 14% de resistência a combustão. Temos aqui uma Modificação da Torreta, com 84.5 de aceleração de habilidade. Temos aqui também do Lançador Químico, Modificador de 40.5 do raio. E temos aqui do Drone, 41.1, raio de explosão do Drone. Fico feliz que Deus é. Esse foi o vendedor que eu passei, né? Tem o vendedor do Curve dos Ladrões também que tá aí. Então galera, então, por hoje é só, é nóis. Beleza, e se Deus quiser. Até amanhã galera, pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Químico